Eles estão com quanto tempo, esses cachorros? Quanto tempo eles estão com esses cachorros? 60 dias? Ah, então tá quase! Entra aí! Pronto! Foi um prazer! Tchau! Valeu! Tchau, tá tudo certo! Bora comigo, vamos! Bora comigo, bora lá! Ovcharka! Esse é o nome russo para denominar uma raça de grande porte, de cachorro, molosso e que significa cão de ovelhas ou pastor de ovelhas. O pastor do Cáucaso. Uma raça que nasceu nas montanhas entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Hoje, no Guia de Raças, nós vamos conhecer esse gigante. Meu, que bicho grande, cara! Por isso esse cara é chamado de Cão Urso Russo. Meu, o bicho é realmente muito grande, cara! Bom, apesar dos russos serem os caras, privilegia agora esse cachorro maravilhoso, apesar dos russos serem os caras que registraram esses animais, eles têm uma origem, como eu falei, nas montanhas do Cáucaso, né? Entre o Negro e o Cáspio e os mares. Arzebaixão, Armênia, Geórgia. Mas foram registrados pelos russos porque, enfim, os russos... É grande, né? A União Soviética, né? De todos esses países. Cara, que bicho grande! Buenos dias! Bom dia! Novamente aqui no Borda do Campo, aqui em São José dos Pinhais, que fica coladinho em Curitiba. É um canil, né? Enfim, que todo mundo conhece como... A grande especialidade do canil são pastores alemães, mas que sempre traz alguma surpresa pra gente, né? Novamente aqui. Prazer em receber você aí. Macho, fêmea, fêmea? Macho e fêmea. Fêmeas. Essa é uma fêmea jovem. Na raça, o que é importante salientar a diferença entre o macho e a fêmea. O macho, ele tem muita diferença. Em outras raças, até um pouco menos. Mas nos pastores de Cálcaus, a diferença é muito grande. Você vê claramente o macho e a fêmea. Cara, que grande! Meu, por isso que ele é chamado cão-urso, né, cara? Aliás, a função dele de defender rebanhos, ele originalmente... Ele tem que combater caras muito grandes, porque não só lobos, né? Mas também ursos. Impressionante, cara, o tamanho do cara. Tem que salientar também que esse é um macho jovem. Vai crescer mais. Você pode tirar cem quilos um cara desse? É. Noventa e cinco. Tem relatos até de cem quilos. É um molosso. É um molosso. Ele é um pastor, só que ele tá no grupo dois. Que são cães de guarda, né? Então, são cães pra defesa, pra guarda, né? Como você bem falou ali, defesa da Rússia. Criou e desenvolveu essa raça pra defender os seus territórios dos predadores, né? Tá. Pelo que eu li também hoje, eles são usados como... São cães como policiais, né? Foram usados lá no muro de Berlim. Em prisões russas também são usados presídios, né? Exatamente isso. É um cachorro de presença. E agora, vamos falar um pouco de comportamento. Porque assim, você tem uma larga experiência com o pastor alemão, né? Sim, sim. Você tá tendo contato recente com esse... Agora é novidade aqui no bordo do campo, é isso? É novidade. Faz mais ou menos uns oito meses que eu estou com esses cães aqui, entende? E eles têm algumas diferenças pro pastor alemão. Tá, vamos lá. Então, traz. Por exemplo, ele é um cachorro... Ele impõe mais respeito que o pastor alemão, por ser um cachorro maior, mais imponente. Então, pra guarda, ele é um cachorro que impõe mais respeito, certo? Outra coisa interessante é em relação à atividade física. Ele precisa, apesar de ele ter necessidade de exercer uma atividade física, é menos que o pastor alemão. Ele é um cachorro mais calmo na casa. Ele é mais calmo e tranquilo. Exatamente. Então, ele tem menos atividade. Ele fica mais calmo, mais tranquilo. Mas quando ele, vamos dizer assim, sente o perigo, se sente ameaçado, ele é extremamente feroz e voraz, entende? Ele vai pra cima com tudo. Imagina. Então, é um cachorro que tem uma agressividade muito alta e, pra guarda territorial também, ele lembra muito o filo brasileiro. Ele, pra guarda territorial, ele é excelente. Tá. Os caras, normalmente, cachorros que convivem com outras espécies, né? Que são os ovelheiros, né? Enfim, eles têm esse temperamento mais tranquilo, porque senão eles estariam despedaçando o objeto de proteção deles, né? Eles são equilibrados, né? Sim, sim. Mas, na hora de defesa, quando soa o alarme pra eles, eles são extremamente ferozes. São, muito, muito. Não é um cachorro pra um cara que tá começando a vida com cães, né? E falar assim, ó, que lindo, eu quero um cachorro grandão que parece um ursinho fofo. Não, não. Isso é outra coisa que a gente tem que colocar, né? É um cachorro que precisa de, além de exercício, ele precisa de trabalho de adestramento, obediência, né? Quem for adquirir um cachorro desse, precisa ter liderança sobre o cachorro, controle, porque senão, quando ele atingir a maturidade, vai perder o controle. E você não quer um cachorro desse, sem controle. Exatamente. Precisa de um tutor que tenha um... Com certeza. Que saiba, né, ser líder, ser saiba... Não é o cachorro pra, vamos dizer assim, o primeiro cachorro pra pessoa ter. É pra quem tem um pouco de experiência, entende? Eu tô vendo tetinhas bonitas ali, eu acho que tem filhotinhos vindo aí, não tem não? Já estão por aí, pelo jeito, né? Já estão com aí os filhotinhos. É, que bom, que maravilha. Já estão aí, estão com a ninhadinha aí, muito bacana. Tá, filhas desse cara aqui, como é que é o temperamento dele? Ele é tranquilo, é um cachorro equilibrado, entende? Carai, que bicho grande, cara. Se você colocar ele dentro do território dele, você vai ver a diferença. O cachorro se torna... Se transforma. Quer dizer, hoje você indicaria esse cachorro pra guarda? Sim. Pra guarda, pra proteção, pra quem precisa de um cachorro pra áreas rurais... Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que lambidinha! Que belo animal! E a cor tradicional deles é essa mesmo? Essa manchada assim? Essa é tradicional. Que linda, é? Amigo, 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 bem amigo. Ele tá com que idade esse cara? Esse cachorro aqui tá com 18 meses. Nossa, é um bebê ainda, cara. É um bebê, é um molosso, ele vai se completar com 4 anos de idade. Então você vê que ele tem muito pra desenvolver, não só na questão muscular, mas também na questão de pelagem. A pelagem dele ainda vai abrir bastante. Entendi. Os machos, eles têm uma pelagem extremamente... É uma pelagem dupla e resistente até pra questão de... Não, ele tem um subpelo porque faz frio, de onde ele vem faz frio pra caramba. E pra ataque de predadores também é muito importante. Ah, pra se proteger. Pra se proteger do ataque de predadores, entende? Ele tem uma diferença pras fêmeas. A pelagem só que é... É pelagem, né? Basicamente, é isso? É tamanho também, né? Cores. Quer dizer, é uma raça bem consolidada, vamos dizer assim. Já tá bem definida, já tá estabelecida. Bem estabelecida, bem consolidada. É uma raça que eu acho que tem muito pra crescer aí no mundo inteiro. É o seu primeiro contato com essa raça. Sim, sim. Você ainda não testou, não botou uma criança pra montar em cima dele, puxar a orelha, os pelos... Com as fêmeas já, com as fêmeas já. As fêmeas são extremamente dóceis e tal. Agora com o macho ainda não. É. Eu vou esperar agora os filhotes novos pra fazer um trabalho de imprinte, de socialização, pra ver qual o comportamento deles com crianças e tal. Então fazer um trabalho de base, né? Com outra... Porque esse cachorro já veio pra mim com 12, um ano praticamente. É. Então é um cachorro que já teve uma história antes de vir pra minha mão, né? Antes mesmo. Mas agora eu com os filhotes eu vou poder fazer um trabalho e conhecer melhor a raça. Eu tive, se não me engano, foi na Namíbia com o cão da Anatolia. Sim. E eles estão colocando essas raças de cães assim, pesados. Sim. Pra cuidar dos rebanhos, pra proteger contra o guepardo. Ah, sim, sim. A gente... Isso pode ser inclusive uma solução hoje, pra os caras, um bicho desse porte, né? Enfim, inclusive mais de um, né? Sim. Pra cuidar de rebanhos, pra proteger, por exemplo, contra a onça-pintada no Brasil. Sim, sim, sim. Pra afastar a onça-pintada. Exatamente. Porque a onça-pintada é oportunista. Ela não enfrenta um negócio... Ela não enfrenta um grupo, enfim, uma matilha desses cães que estão protegendo o boi, e o gado, por exemplo, eu tenho certeza que a onça-pintada não se arriscaria. Isso é uma coisa... E a gente tem conflito, muito conflito hoje, de boi e onça, né? Sim, muito. É uma coisa se pensar, um bicho desse porte aqui pode ser interessante. É interessante, né? Pode ser, talvez, bem aproveitado nessa função, né? Bom, é novidade no Brasil, né? Não tem muita gente hoje trabalhando com essa raça. Não, pouca gente. Eu sei que tem um criador no rio só. Outras raças, como é que ele se dá com outros cães? Ele vai bem... Sim, eles são... Eles são equilibrados. Eles não são agressivos com outros cães, não. É... Não é um cachorro que parte pra matar ou coisa parecida. É um cachorro bem sociável com outros cães. Bom, aquela lista de perguntas que normalmente eu faço, eu nem vou falar. Porque como você tá há pouco tempo com esses animais, fica... Você talvez não é a questão, mas me parece um cão rústico, né? Muito rústico. Então assim, imagino que a questão de cuidados de veterinário, aquele cuidado básico nesses cães assim é displasia eventualmente, que tem que ter um monitoramento, né? Mas é um cão que não deve ter problema nenhum, né? É, cuidar com sobrepeso, né? Sobrepeso pra não sobrecarregar o quadril. É. Isso aí pode gerar problema de displasia. Mas como ele é um cachorro que tem... Olha, a angulação dele é muito inferior a um pastor alemão. É, ele não tem aquela... Ele não tem aquela... Ele não é carpeado. Carpeado, né? Então o que que acontece? Ele é bem... É um cachorro mais balanceado que o pastor alemão. Sim. Então ele não vai sobrecarregar nem o anterior nem o posterior. Então, a partir do momento que age esse equilíbrio, o problema de displasia praticamente diminui em 80%. Então essa é uma outra vantagem do cachorro também. Entende? Que baita animal, cara. Você pode ver que ele é um cachorro bem balanceado, tanto no anterior como no posterior. É, não sim. Eles são cães extremamente alertas. Eles, por mais que eles tenham menos atividade física e fiquem mais tranquilos, eles estão sempre atentos e eles são muito alertas. Que eu tenho esses cães aqui próximo da minha casa. E qualquer barulho, qualquer sinal, mesmo a distância, eles são extremamente alertas. Mas está na genética. Imagina um cara que está com a função dele. Você acha que um lobo chega anunciando? É. Clá, 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 clá. Vem chegando, ele tem que estar o tempo todo ligado. Exatamente. Tempo todo ligado, né? Então isso aí é uma característica da raça que eu estou vendo agora. É. E estou gostando muito. É. Bom, em breve teremos já descendentes aqui. Teremos já o Cáucaso aqui no Brasil através de vocês, certo? Sim, sim. Qual a faixa de preço hoje que é aceitável? Hoje já tem, porque não tem muita comparação. É até uma pergunta. Normalmente eu estabeleço a média de preço de um cachorro para vocês saberem que se está abaixo disso, você está comprando de um procriador. Um cara que não é um criador, né? Um cara que simplesmente está botando os cachorros para reproduzir e está vendendo a ninhada sem controle nenhum. E isso é ruim para o nosso movimento que a gente tem aqui no Brasil, de criadores com posse responsável, que façam um trabalho bacana, entendeu? Então hoje, se for sair, tudo bem, não vai ter um bicho desse criado por qualquer um, porque esse bicho não chegou agora. Mas qual a faixa de preço de um cachorro desse? A faixa de preço é cinco mil reais. Não, não é um. Eu pensei que ia ser muito mais caro. Cinco mil reais é um preço acessível aí, entende? E um preço justo pelo investimento. Não, sim. Até eu achei que fosse mais, porque você não tem muita oferta de si. Exatamente. Mas é o início de um trabalho, então também a gente vai colocar um preço aí que a gente acha justo. Aham. Bom, não é um bicho grande, um molosso. Vocês sabem que esses bichos não vivem muito tempo, né? Diferente dos cachorros pequenos, sei lá, uns 11, 12 anos, talvez. Aham. Em média. Mas sensacional, cara. Eu fiquei impressionado. Na verdade, a última vez que eu vim aqui, eu nem sei porque a gente veio fazer uma outra coisa contigo. Os tegers. Ah, fez os tegers. É verdade. E aí eu olhei esse cachorro e falei... Preciso vê-lo de perto, cara. Que sensacional. E você vai ver daqui a um ano, você volta, você vai ver o tamanho desses cachorros aí. Esse cachorro vai desenvolver muito aí. Pode pegar ele aqui. Meu, cara. Que cachorro de porte maravilhoso, cara. Estou impressionado com esse cachorro aqui. Sensacional. Por que, hein? Que a gente fica assim, cantado desse jeito, hein? Fala pra mim. Hein, ô Geni? Vem dar um abraço nele, no urso. Ah, ele é grande, né? Não, esse é o covardão, não. Se esse aí... Ih! Esse aí... A gente fez uma matéria uma vez com o Rottweiler, cara. E o cara botou o Rottweiler em cima dele, né? Mas botou mesmo, né? Nesse cara, meu... Só vinha uma mancha aqui. Na hora, ele... Sério mesmo. Não tô brincando, não. Na hora. Vamos chamar um cara pra brigar. Faz assim. Faz assim. E aí? Chama aí pra ele. Não se mexe. Vai, mano. O primeiro filhote que sair aqui do pastor do Cáucaso vai aqui dentro da caixinha da Furacão, certo? Maravilha. Será que cabe aí o filhote dele? É porque é um bicho tão grande, cara. Vamos fazer test drive. Vamos fazer test drive. Você tá com filhote aí já? Tô, tô com filhote. É, tem coisas mais... Ah, então vamos ver os filhotes. Tá bom? Vamos lá dar uma olhada então nos filhotes. Pô, para com isso, cara. Que lindinho. Olha ali. Se liga nele. Seguindo ali. Olha como ele tá atento. Se liga. Quem são esses? Papai, papai? Quem são esses? Papai? Cuidado aí. Esse, mamãe. Esse é papai. Olha que grandão. Olha que grandão, mamãe. Olha que grandão. Música Tiquitiqui neco. Tiquitiqui neco. Olha o lobo. Olha o lobo. Mentira. Mentira. Enganei você. Enganei você, peruco. Enganei você, peruquinho. Enganei você. Enganei você. Enganei você. Foi criado um aplicativo que é o MySpet, um grupo de responsabilidade onde a gente quer colocar o criador direto em contato com o tutor. Você lá pode selecionar os melhores criadores do país de diferentes raças. Inscreva-se nesse canal, ok? Compartilhe, dê o jóia, isso ajuda a gente multiplicar a nossa plataforma que já tá muito boa graças a vocês, mas poderia ser muito melhor. Aqui no nosso canal sempre tem conteúdo.